Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Drops do Porão e hoje estamos aqui na cidade do vinho, na terra do vinho, em Dentro Gonçalves visitando a Indupropil, como vocês mesmos pediram aqui estamos nós e a gente vai mostrar para vocês o que tem de maravilhoso nessa loja vem com a gente! Além de tudo para produzir vinho, a gente consegue encontrar tudo para produzir cerveja artesanal também, então agrada a todos os gostos então aqui a gente tem os fermentadores pônicos, os baldes, os fermentadores, tudo para a cerveja e aí e aí e aí olha tampa tudo arrolhador e aqui, muito bem, vamos voltar para Canoas, nossa terra e já estamos com as nossas compras feitas valeu Indupropil, bom fim de semana pessoal!